Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês de uma aventura que eu tive ontem em São Paulo. Vem comigo! Então gente, a Pâmela tinha um compromisso ontem em São Paulo. Então foi eu, minha irmã e a Pâmela pra São Paulo. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. O que que é esse trânsito aí, papai? Que trânsito aí, papai? Que trânsito é esse? Muito trânsito, gente. São Paulo é uma loucura. Parabéns pra quem trabalha em São Paulo e atravessa São Paulo todinho pra trabalhar em volta. Vocês são campeões. Campeões? Campeões? Campeões. Campeões. Então, ficamos esperando a Pâmela no Marketplace. E qual foi minha surpresa de conhecer uma loja? Eu amo conhecer lojas que eu não conheço. Eu amei uma loja chamada Avatin. A loja Avatin vende produtos o quê? Sabonetes cheirosos, aquelas essências, perfumes. Gente, a loja é linda. Você olha o produto, você fala, nossa, parece um produto importado. Gente, a hora que eu fui perguntar da onde que era, eles são da Bahia. Ilhéus, Bahia. Uma firma originalmente brasileira, com coisas maravilhosas. Eu comprei, pra vocês terem ideia, olha isso aqui. Esse daqui é um difusor de essência. Sabe aquele difusor que a gente coloca, que tem aqueles gravetos, pra ficar com cheirinho? Então, eles têm isso lá também. Isso, que nem esse daqui, ó. Olha esse daqui, ó. São difusores que soltam aquele cheirinho gostoso. Esse aqui. Mas, este daqui, gente, olha essa embalagem. Olha que linda. Laço. Gente, não é porque eu falei que era pra presente, não. Ele é assim, é a embalagem deles. E esse aqui é um difusor com flores. Eu deixei pra abrir aqui com vocês, pra vocês verem como é que é. Olha isso, gente. Olha isso, que coisa mais linda, ó. Ó, vidro. Tem esse aqui escrito avatim. Essa pecinha. E antes de ser a vareta, eles também têm vareta. Lá tem aquelas florzinhas, que tem a vareta com florzinha na ponta também. Muito bonito. E eu me encantei com esse daqui, ó. São flores. E as pétalas das rosas é bem fininho. Então, o que acontece? Você coloca este produto que vem junto com esse kit que eu comprei. Esse aqui, ó. Que é Condessa. Foi o que eu comprei. O cheirinho. Maravilhoso. Você coloca aqui. E antes de você colocar a vareta, você coloca, ó. É esse buquezinho de rosas, ó. É um barbante. Então, na hora que você colocar, ele vai umedecer. E as pétalas das rosas vão umedecer, soltando o cheiro gostoso. E é lindo, gente. É fininho aqui, ó. A vendedora me falou, a Diana me falou que era de alguma coisa de arroz. Alguma coisa assim, isso eu não entendi errado. Mas, ele fica úmido e solta o cheiro gostoso. Além de enfeitar aonde você vai colocar. Eu fiquei louca por isso daqui. Achei lindo demais. Gente, você que ficou curioso de saber e achando que eu tô exagerando da loja. Entra no site, porque ontem quando eu cheguei, eu entrei no site e vi os produtos maravilhosos. Vocês vão adorar. No www.avatim.com.br E a Vatim, antes que eu me esqueça, em Tupi-Guarani, quer dizer... O que quer dizer, meu? Não é. Peraí. Cheiros da Terra. Cheiros da Terra. Tá legal? Olha que lindo. Então, é isso aí, gente. Vai lá no site, vê onde eles têm loja. Vai lá conhecer a loja deles. É muito legal. Tá bom? Um beijo. Ah! Quem gostou, dá um curtir aí pra mim. Se inscreve no meu canal, se você não é inscrito ainda. Você que tá chegando agora. Vem. Vem comigo. Se inscreve no meu canal e me acompanhe toda quarta-feira agora. Não é mais terça-feira. Tá legal? Dá um curtir pra mim. Se inscreve no meu canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até quarta que vem. Tchau.